Estação TJ informa. O crescimento desordenado das cidades tem comprometido a qualidade de vida da população. Para aliviar os impactos do presente e prevenir prejuízos ao equilíbrio de uma vida mais saudável e manter o conforto da natureza aos moradores, o Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, por meio do Projeto Verde Novo, realiza o primeiro workshop Clima, Arborização e Sustentabilidade. O responsável pelo projeto, Sérgio Savioli, diz que a ideia é intensificar um diálogo com a sociedade e profissionais sobre os benefícios da arborização urbana. Então, desde quem quer simplesmente saber para que serve a árvore, por que ele tem que ter uma árvore na calçada, até as pessoas que de repente querem conhecer o projeto Verde Novo, querem de alguma forma incluir esse projeto nas ações sociais da empresa, as pessoas que são profissionais na área de arquitetura, urbanização, estão todos convidados e podem fazer as suas inscrições no site do Projeto Verde Novo. As inscrições podem ser feitas no site verdenovo.tjmt.jus.br. O evento será nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Auditório Gervásio Leite, na sede do Tribunal de Justiça, em Cuiabá. Com informações, Helene Coimbra. Com informações, Helene Coimbra.